Então, pessoal, a aula hoje é sobre ângulos, certo? Vamos ver aí alguns ângulos importantes, algumas nomenclaturas importantes e também uma aula sobre triângulos, que a gente vai classificar os triângulos conforme os lados, os tamanhos dos lados e também as medidas dos ângulos, ok? Então, o ângulo, pessoal, o ângulo é a região delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Então, quando a gente fala de ângulo, a gente está falando de, por exemplo, essas duas semirretas com a mesma origem, ou seja, esse ponto aqui seria a origem da semirreta, começa daqui e vai para essa direção, começa aqui e vai para essa direção. Então, elas têm aqui a mesma origem. E ângulo é a região delimitada por essas duas semirretas. Então, pode ser esse pedaço aqui todo, essa região toda a gente chama de ângulo, tá? Ou do lado de fora, mas normalmente a gente sempre pega a menor abertura, mas também poderia ser esse outro lado aqui todo, tá certo? Então, ângulo é essa região. E como a gente mede essa abertura, certo? Então, a abertura, ou seja, essa abertura aqui, a gente mede em que a gente chama de graus, certo? Já devem ter ouvido por aí. Em graus, tá? Diferente de temperatura, né? Mas aqui a gente também mede em graus. E a gente usa o transferidor para a gente fazer essa medição aí. Quando a gente fala de distância, a gente usa régua, né? Tamanho. E quando a gente está medindo graus, que é essa medida aqui angular, a gente usa o transferidor, tá certo? A gente usa o transferidor. A gente tem aí alguns ângulos importantes quando a gente começa a falar de ângulos, né? Um dos ângulos mais importantes que aparecem aí para a gente é o que a gente chama de ângulo reto, certo? Esse aqui é o que vai estar com a gente aí direto, certo? É o que sempre aparece. É o que a gente vai usar lá na frente quando a gente estiver falando de teorema de Pitágoras, certo? Então, o ângulo reto é um dos mais importantes e é ele que vai ser a base para definir o que é ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, o ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus, que a gente também normalmente escreve ele assim, meio quadradinho. Porque as semirretas, com a mesma origem, elas vão formar, vão ser perpendiculares entre si, né? Vão ser formando 90 graus. Então, esse ângulo aqui mede 90 graus, a gente desenha meio quadradinho e as retas são perpendiculares, né? As semirretas a gente fala que são perpendiculares. E aí, um outro ângulo que a gente também precisa saber o nome é o que a gente chama de ângulo agudo, certo? Que são todos aqueles ângulos que são menores do que 90 graus. Então, se você tem aí um ângulo de 10 graus, ele é agudo. 20 graus, ele é agudo. 89 graus, ele é agudo. Então, esse ângulo que está aqui, independente do grau, pode ser 60, pode ser 50, desde que ele seja menor do que 90, a gente chama de ângulo agudo. Se você olhar com carinho, você vai perceber que o ângulo reto, né? De 90 graus, ele estaria aqui assim, né? Então, você consegue perceber que essa semirreta, ela está entre essa e o ângulo de 90 graus. Então, é menor do que o de 90 graus, tá certo? Um outro, que é o que a gente chama de ângulo obtuso, também é medido aí referente ao ângulo de 90 graus. Só que como o agudo é menor do que 90, o obtuso agora é o contrário. É um ângulo maior do que 90. Então, esse ângulo todo aqui, independente do valor, se ele é maior do que 90, a gente chama de obtuso. Então, ele pode ser aqui 120, pode ser 130, 170, 91, certo? Passou de 90, a gente chama de obtuso. Então, da mesma forma, se você olhar com carinho, o ângulo reto, né? O ângulo de 90, ele está entre essa reta, entre essa semirreta e essa outra semirreta aqui. Como ele passou, né? Essa outra semirreta passou, a abertura passou, é maior do que 90 graus, tá certo? Um outro, que é o ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus. Então, é o ângulo raso, esse ângulo aqui, é o ângulo que forma aí uma linha reta, certo? E aí, às vezes, ele também é chamado de duas vezes o ângulo reto, né? Para você ver como é que é tão importante o ângulo reto. Então, aí, às vezes, a gente fala que esse ângulo de 180, ele mede dois retos. Se você reparar, né? Essa reta que forma 90 graus, está separando ele bem no meio. Tem 90 para um lado, 90 para o outro. Ok? E agora, a gente vai para os triângulos, certo? Uma coisa importante, a gente conversou aí sobre os nomes dos ângulos, porque eles vão também aí interferir na nomenclatura dos triângulos, tá? Então, quando a gente chega nos triângulos, a gente tem uma coisa super importante, pessoal. Uma coisa que vocês nunca podem esquecer é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? Não importa os ângulos que estão aqui, não importa o desenho do triângulo, mas se é um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é sempre 180, sempre, tá? Não importa quão feio seja esse triângulo, se eu pegar aí os três ângulos, vai dar 180, certo? Sempre, tá, pessoal? Sempre. Sempre 180, tá? E aqui eu tenho aqui dois exemplos de dois triângulos em que eu quero saber qual é o valor de x. Então, essa parte em que eu falo que a soma dos ângulos internos é 180 vai me ajudar a fazer esse cálculo, tá? Então, quem são os ângulos internos desses triângulos? Eu tenho aqui o 4x, eu tenho aqui o x e eu tenho aqui o 80. Então, se eles são os ângulos internos, eu posso fazer o quê? Somar esses três ângulos. Eu vou pegar o 4x, vou somar com o x e vou somar com 80. A soma desses três vai ser sempre 180. Então, eu montei a minha equação e agora eu consigo encontrar aí o valor de x sem o menor problema. Então, eu posso somar o 4x com x, vai dar 5x. igual a 180, eu repito. E esse 80 eu vou passar para o outro lado como sinal trocado. Então, 5x igual a 180 menos 80, vai dar 100. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Ok? Então, se você se você substituir o x aqui, você vai ver que um ângulo é 80. Esse outro ângulo vai ser 4 vezes 20, que também é 80. E esse x vai ser o 20. Então, se você somar, 80 com 80 é 160, com mais 20 é 180, como a gente queria. Está certo? Esse outro mesmo história. Eu tenho aqui 3 ângulos e a soma desses 3 vai dar 180. Então, eu posso pegar aqui o primeiro ângulo, 2x, mais esse outro ângulo, que é x, mais esse outro ângulo aqui, que ele não deu o valor. Mas esse ângulo aqui é aquele que a gente não precisa ser dado o valor para a gente. Por quê? Porque se você reparar, ele já está quadradinho. se ele está quadradinho, ele está formando aqui os dois lados perpendiculares. Então, esse ângulo aqui vale 90 graus. É o único ângulo que ele tem aí essa licença poética de não escrever o valor dele, que a gente, olhando, bateu o olho. Viu que é quadradinho? A gente tem que saber que vale 90 graus. Está certo? Igual a 180, porque a soma de quaisquer triângulos, soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vai dar sempre 180. E agora, resolver isso daí. 2 com x vai dar 3x. 180 eu repito e o 90 eu passo para o outro lado. Então, 3x igual a 90 e esse 3 vai dividindo. ou seja, o x é igual a 30. Então, aí eu achei os valores desses dois, dos valores de x desses dois triângulos, certo? Aqui é a mesma história. Se você quiser conferir se você acertou, você pode pegar esse 2x e trocar o x por 30. 2 vezes 30 vai dar 60. E esse x é o próprio 30. Então, 60 mais 30 dá 90. Com mais 90, 180, como sempre tem que ser. Certo? Se a soma não der 180, tem alguma coisa errada. Tá bom? E aí, a gente começa a ver a classificação desses triângulos. Primeiro, com relação aos ângulos. A gente vai ver as nomenclaturas com relação aos ângulos. e depois com relação aos lados. Então, esses nomes aí são importantes para a gente resolver esses exercícios que estão por vir. Tá bom? Então, o primeiro triângulo que a gente tem aí é um triângulo super famoso também, triângulo retângulo. Como eu falei lá do Teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo vai ser... O Teorema de Pitágoras vai ser utilizado nele. Então, o triângulo retângulo também é muito importante. E ele nada mais é do que um triângulo em que tem um ângulo reto. Por isso que é um triângulo retângulo. Certo? Então, um dos ângulos tem 90 graus. Tá? Só um, tá? Porque se tiverem dois, já vai passar de 180. Então, só pode ter um ângulo igual a 90 graus. E aí, por consequência, os dois ângulos que sobraram, eles têm que ser agudos. Mas, definição do triângulo retângulo, tem um dos ângulos igual a 90 graus. Tá certo? Um outro tipo é um triângulo acutângulo. Certo? Que vem aí por causa dos ângulos agudos. Isso quer dizer que todos os ângulos desse triângulo eles vão ser agudos, eles vão ser agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Então, todos esses três ângulos, não necessariamente o mesmo valor, tá? eles vão ter valores menores do que 90. Então, pode ser 60, 40, 80. Pode ser aí várias combinações, tá certo? Desde que a soma deles dê 180 e todos os três sejam menores do que 90. Então, eu posso pegar aqui, como eu tinha falado, 60, 40 e 80. Certo? Que dá aí 180. Se você somar, 100 com 80, 180 e os três são menores do que 90. Então, isso daqui é um exemplo de um triângulo acutângulo. Certo? Eu posso modificar esses valores desde que os três tenham valores menores do que 90 ele continua sendo um triângulo acutângulo, tá? E o último referente aos ângulos é o que a gente chama de triângulo obtusângulo que vem lá referente ao ângulo obtuso. Ou seja, maior do que 90. Ou seja, nesse triângulo eu vou ter um ângulo, somente um, não posso ter dois, não. Vai passar de 180 em que esse ângulo vai ser maior do que 90 graus. Então, se aqui fosse, por exemplo, 100 graus, esse triângulo seria um triângulo obtusângulo. E aí, os outros poderia ser qualquer valor também. Poderia ser aqui 60 graus e aqui 20 graus. Isso aqui é um exemplo de um triângulo obtusângulo. Tá? Os ângulos, lógico, eles podem mudar quaisquer valores desde que um dos ângulos seja maior do que 90 graus. Então, vamos lá. Tem também a classificação com relação aos lados. Certo? Esses nomes aí são chatos, mas a gente precisa saber porque podem cair aí em exercícios, tá? Em questões de prova. Vamos lá. Com relação aos lados, a gente vai ver as medidas de cada lado, os tamanhos dos lados e ver quais são os lados iguais, lados diferentes e ver o que a gente consegue enxergar aí. Então, o primeiro triângulo que aparece aí é o que a gente chama de triângulo equilátero. Certo? Então, se vocês aí lembram um pouquinho de português, de equ quer dizer de equidade igual. Certo? Então, o triângulo equilátero vai ter os três lados iguais. Certo? Então, esse lado vai ter a mesma medida que esse que vai ter a mesma medida que esse. Os três lados têm a mesma medida. Então, poderia ser, por exemplo, 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Certo? Desde que tenha a mesma medida, a gente classifica esse triângulo como triângulo equilátero. Tá certo? Um outro é o que a gente chama de triângulo isósceles. Então, a definição de triângulo isósceles é que o triângulo tenha dois lados com a mesma medida. Então, esse lado aqui tem que ter a mesma medida que esse. E esse aqui não importa. Certo? Ele pode ser diferente ou pode ser igual. Certo? Isso remete a gente a perceber que todo triângulo equilátero ele também é o triângulo isósceles. Por quê? Porque aqui tem dois lados iguais, né? Aqui, né? Por sorte, ele tem três, mas ele também tem dois. Então, ele é um triângulo equilátero e também é um triângulo isósceles. Então, triângulo isósceles ele tem que ter aí digamos, pelo menos dois lados iguais. Certo? Melhor eu escrever aqui, fica melhor para vocês. E o triângulo equilátero possui três lados iguais. Então, equilátero possui todos os lados com a mesma medida, três lados iguais. Triângulo isósceles possui pelo menos dois lados iguais. E tem o último com relação aos lados que a gente chama de triângulo escaleno. Esse é um nome que é mais difícil de decorar. Mas esse é o que os três lados eles vão ser diferentes. A gente viu o primeiro com os três lados iguais. Depois o isósceles com dois. E o escaleno vão ser os três diferentes. Então, esse lado aqui vai ter uma medida. Esse daqui vai ter outra. E esse daqui vai ter outra. Três lados com medidas diferentes. Então, aqui poderia pegar um lado de cinco centímetros, um lado aqui de sete centímetros e um lado aqui de oito centímetros. É um exemplo de triângulo escaleno. Tá certo? Aqui no isósceles eu não botei valores, mas eu poderia pegar por exemplo aqui dez centímetros desse lado, dez centímetros desse lado. E esse aqui como é menorzinho, posso botar aqui quatro centímetros. Também é um exemplo de isósceles. então a gente chegou a ver aí os nomes dos ângulos. Só dar uma revisada rapidinha. A gente viu o que é ângulo, certo? O ângulo aí é a região delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Esse espaço tudo aqui. E aí a abertura dos ângulos a gente mede em graus com a ajuda de um transferidor. certo? A gente classificou alguns ângulos, a gente viu alguns tipos de ângulos importantes aí. Ângulo reto que é o de 90 graus que é o mais importante de todos. O ângulo agudo que são aqueles ângulos menores do que 90. Todos os ângulos menores que 90 são classificados como agudos. O ângulo obtuso que são todos aqueles ângulos maiores do que 90. E o ângulo raso que é aquele ângulo igual a 180. Tem também o ângulo de 360 que é o ângulo de uma volta. Mas aí ele não é tão usado com a nomenclatura assim. Tá certo? Esses aí são os que mais aparecem. E vimos triângulos. Certo? A gente viu aí a importância da soma dos ângulos internos de um triângulo que vai ser sempre 180. Não importa o triângulo. Certo? Se ele for um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, bituzângulo, não importa. Se eu pegar a soma dos três ângulos que estão ali dentro, a soma tem que dar 180. Certo? E aí eu fiz alguns exemplos de como encontrar um valor de x ali dentro só usando a soma dos ângulos. E a gente classificou os ângulos com relação, os triângulos com relação aos ângulos, que é o retângulo que tem um ângulo de 90. Triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores que 90. Triângulo, bituzângulo, um ângulo maior do que 90. E aí a gente também viu a classificação com relação aos lados, certo? Que é quanto à medida dos lados. E aí o triângulo equilátero possui todos os lados com a mesma medida. Isósceles tem pelo menos dois lados com a mesma medida. E o triângulo escaleno não tem nenhum lado com a mesma medida.